Sufala, Orlando! Pra lá, pra lá! Boi, Boi, ele quer passar agora! Aí, Boi, já rompeu, percorreu, já desce, Adriano, Galinha, trabalha, descida, em posse de calda, vai na maçã, olha, Boi! Venancio, Brandão, vem a pista, 526529, vai descendo! Vai pra chaca aqui, apresentação de Salvador, capitão! Olha, Boi, vem! Cruzou a sangra, né? Se abriu, Boi, já bateu, trabalha, busca pra corrida, quer passar o Garrote, pra lá! Vai no Boi, né? Aí, desce, trabalha, Neto Magro, que é o estereiro, conduz a direita do Venancio! E... Vem na pista, Grampo, volta, Grampo! Aqui tô! Opa, já vem autorizando, vem buscando, Boi, da sua vez, tá na pista, Grampo! Já autorizou, vai Luciano! Vai na cara, Boi, 216, Pablo, Aldano, vem a pista, 224! A sua volta na cara, Boi, Pablo, vem agora, vai na invertida, vai, Grampo, descendo! Olha, Boi! Vem na... Autorizou a sangra, já se abriu, Boi, já bateu, já desce, Bicafé, que é o estereiro, conduz a canheta, no cavalo, Pablo, Aldano, que é puxador! Já vai na cara, Boi, a referendação do Parque Rio de Guimarães! Esplanada, última semana em janeiro, vai pra saca, Pablo, Aldano! Olha, Boi! Vem na... Para 5, 2, 7! Autorizou! A dupla, Autorizou, pra lá, vai no Boi, Neto Magro! Nesse Neto Magro, trabada, Ney Fernandes, vai na cota do Boi, busca a calda, passa a volta, Vanellori, vem agora! Vem pra cá, Bih, estere aqui, por favor! Vai pra saca, Ney Fernandes, desce, leva o Boi da cana, aqui! Olha, Boi! Vem na pista... Bicafé pra conduzir a direita do cavalo, Vanellori, tá na pista o Cavaleiro! Vídeo musicais! A representação do Nelore, a gente representa e assuma aí! Oi, já leva o corte do estereiro, deixa passar pra lá, Bih! Vai no Boi, Micafé! Deixa a dança, Micafé, que é o estereiro, conduz a direita do Vanellori, capuchador! Vai buscando a calda, Bih, passa a volta no presentador de calda, vem Anderson Michel, prepara pra ver a trilha galinha! Vai pra saca, Vanellori! Vai aprender! Vai aprender! Vai aprender! Vai aprender! Vai aprender! Vai aprender! E o trabo não vai me achar! Aí, Gatécio, Anderson Michel trabalhando, passa a volta na calda, Bih, desfine, posse de calda, vem Andrana Galinha! Vai pra saca, Caprican, Anderson Michel! Olha, Boi! Gabriel Sampaio, Grampo, prepara, vai, Boi! Pra lá, pessoal, pra lá! Aí, Boi, que arrompeu, percorreu, Gatécio, trabalha o Danilo, aqui, vai na calda, Bih, Andrana Galinha! Busca a calda, passa a volta, vem, Anderson, vem agora, prepara, vai, Gabriel Sampaio, sobe, Grampo! Vai pra saca, Adrana Galinha, desce, leve, dá carga! Zero! Bora, Boi! Bora, Boi! Todos os outros, agora, Gatécio, abriu, Boi, já bateu, Gabriel Sampaio, vem agora, prepara, Grampo, pra volta! Volta, Pabulo, Laudano, sobe, vem pra cá, Ney Fernandes! Vai na investida, vem, Anderson Brandão! A representação do Paquelas, Cabeça do Boi! Zero! Gabriel Sampaio, vem a pista! A representação do Paquelas, Cristina, tem uma moto zero lá, vaquejada no meio de janeiro! Temporada 2022, vai na premiação maior para o campeão dos campeões, categoria Amador, categoria Aspirando, os cinco primeiros, vai, Grampo! Valeu, Boi! O Pabulo Laudano na pista! Pabulo Laudano, já trouxou! Já rompeu, percorreu, trabalha, bicafé, já desce, conduz a carreira do Pabulo Laudano, Capuchero! Já vai na carreira do Cavaleiro, Boi Bricô! Representa o Paquelas, Laudano Filho! Representa também, esplanada, Parque Rio do Camarões! Vaquejada na última semana de janeiro, primeira etapa do circuito de Bahia SGB! Vai na investida, Pabulo Laudano, vai passar! Vai pra... O mundo é brincadeira, senhor Neném! Aí, Descinei, Fernandes, trabalha na Ney, vai na Boi Ney, vai lá, vai na Boi Ney! Zero! Merece o nosso respeito, né? O senhor merece o nosso respeito e outros outros, né? Aí, Vandellore, que desce o Cavaleiro, trabalha, busca a calda, passa a volta, vem Gabriel, prepara a Cezinha, sobe o Romil! Vai pra lá, sua cavaleira, e capricha o garoto! Olha o Boi! Agora não, pera aí, deixa eu avisar aqui! Deixa passar agora, Lu, deixa passar, Lu! Tu lembra quanto é aí, Ney, por favor? Passa pra lá! Aí, trabalha o Luciano! Vai buscando a calda do Boi! Gabriel Sampaio, equipe de Cimentac, Cezinha, vem prepara o Romil! Vem a 32, prepara 33! Vai a 19, trabalha o Romil! Vai na calda do Boi! Gabriel Sampaio, vai montando o King Capalindac! Vai na investida, o Cavaleiro! Representação da equipe Cimentac, vai passar! Olha o Boi! Monta Cavalo, Cravinho, que eu trouxe o Lucas Lobo! Vai passar o Rodrigão, vai no Boi Rodrigo! Vem Matheus Pelanca, prepara a Val Oliveira! Vem pra cá, prepara! Pra lá! Thiago Zatti, Danilo Mendes! Algarrode passando contra a Mamba, Zaqueiros! A 39 trabalha, retorno da 39 grande! Vem a 41, Matheus! Valendo! Da 91 até a 210! Prepare-se! Abreca vem atualizando, vem buscando por da sua vez, Danilo Mendes! Faça a volta no Calumbo! Vai a 54, vem Thales! A sessenta do Thales, e agora vai a 54! Trabalha o desfiro, vai no Boi! Calumbo, Danilo Mendes! Já prepara da 61 até a 90! Alô! João Pedro Batista, prepara! Vem! Vai na Boi! Vem pra cá, todos os outros! Já desce Lutra! Vai na Calumbo! Vai montando! O Cavaleiro Rafael, vai montando o produto! Funkin José! Vai na Calumbo! Vai Funkin! Funkin Apolo! Valeu Boi! Alô, Sr. Neném de Carmelhinho! Um abraço! Sr. Neném que vem convidando o senhor para a parqueira no meio de fevereiro! Lá no parque! 25 de dezembro de Barca Grande! Retorno da 15 e 3! Pedro Safira 13! Pablo Laudano 224! Vanellore 527! E 19! Gabriel Sampaio! Cezinha Laudano! Vai Boi! Trabalha Bernardo! Buscou a Calumbo! Passou a falta! Caprica! Vai no Boi! Investindo! Vai pra saco o Cavaleiro! Buscou as minhas meridionais! Olha o Boi! Olha o Boi! Vem! Olha o Boi! Olha o meu parceiro Júlio Palmares! Ah! E aí! E aí! E aí! E aí! Já mais uma semana! Caraboy que arranbeu, percorreu, quer desce a dupla! Trabalho de Zine! Posso de cara! Vai na Massaro! Caraboy! A balha Danilo Pomboré! Recebe a cara da irmã do Luciano Silva! Passa a volta! Equipe de BB! Ricardo Silva, vem o Murão para a paragem do Sapira, para voltar para o Laudano! Vai, Nevei, tira 600 e o indo Vai, Nevei, vem 262 Aqui a altura do Zorricado Silva Que é a terceira, ele trabalha no terceiro E posse de calda, vai na maçada Recebeu a calda, passa a volta A representação da rede depois de Papai Noel Vem na frente da apresentação Representa Pujuca Vai na calda do Boi, montando o produto Vem, pés, estraque a bolo Vanellori, vem agora apresentar Vai na calda do Boi, Cavani Passa a volta, Caprica vai quitar a desfila Vai na invertida Entendeu, hein? Legal, Turizó, saca de cá Se abriu o Boi, capa, tem o trabalho Vanellori, Vanellori Veste lá dentro, vindo o Bicapé Gabriel Sampaio, vem a pinta, prepara o Cezinha, Laldano Vai para as marcas, Vanellori Olha o Boi É o meu, é o meu, é o meu, é o meu Ó, Turizó, a dupla sangra aqui Se abriu O Boi já partiu o trabalho do Luciano Silva Para lá agora, Luciano Não quer passar, Luciano Pode virar, não Se virar, retorno Pode deixar, retorno Vem, Cezinha, Laldano Trapita apresentando Vem buscando Vem, só vem Que é o Turizó, que é assim Ele trabalha aqui A apresentação do Parque Gil do Camarães Vai buscando a calda do Boi Desfila em posse de calda Boi brincou Ficou para trás A dupla trabalha Vem, Lucas Lobo Boi, rompeu Percorreu Tenta passar Ô, Lucas É Bernardo Danilo Prepara para ver Silva Sobe, Gabriel Sampaio Aí, vai Boi Lucas Lobo Desce trabalhando Busca a calda Passa a volta Caprica Vai que dá Vem, vai no Boi Vai, né Investido, o Cavale Vai, 39 Vai para a sua Cabusca, as Paranelas Zé, viu Danilo Mendes A sangra já se abriu Boi, já partiu o trabalho Vai no Boi Quer passar para lá, por favor Quer passar para lá Para lá, gente Para lá, pessoal Boi, já rompeu Percorreu Já desce a dupla Trabalha na desfila Já desce a dupla Trabalha o Cavaleiro Vem, Rafael Sampaio Pode voltar, Rafa A 54 Desce, trabalha na desfila Vai buscando a calda Do Boi Ó, Boi rompendo Ó, Boi Vem, tá produto Funk, Apolo Todos os assangra Já se abriu Boi, já partiu Já desce Trabalha na desfila Imposta de calda Já vai buscando a calda Do Boi Recebeu a calda Passa a volta Vem, João Vem, Caburã Vai, né Vem, tira Gabriel Sampaio Ele vai para a sua Trabalha na desfila Vila Ranta Guarda no Boi Desce, aquele brincai Salvador, capitão Tá na pista Caburã Só recaída Sei que vai passar Só questão de pé A Boré Que é o todos os assangra Já se abriu Boi, que é partiu Desce, ele trabalha na desfila Já vai buscando a maçã Com o produtor Recebeu a calda Passa a volta Caprica Vai, que dá Desfila Vai, né Boi Vai passar com o Cavaleiro Desce, trabalha Trabalha na canhão Valeu, hein É Bora, gente Bora, gente Bora, gente O todos os assangra Já se abriu Boi, já partiu Pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, agora Ó o garrote Ó, Boi Deixa passar agora Boi, já rompeu Percorreu Desce, bicafé Que é o estereiro Conduz a canhão Do Cavaleiro Do Bernardo Que é o puxador Boi, rompeu Percorreu Pode deixar retorno Vem Danilo Gabriel Sampaio Cezinha lá Dando Romil Aí vai, Boi Já rompeu Percorreu Desce Danilo Trabalha na desfila Em posse de calda Vai passando a volta Da calda do Boi Desfila o Cavaleiro Vem Ricardo Silva Vai a 608 Trabalha na desfila Pela reta Agora Boi Para o Boi Para a volta Olha, Duda Tu não aguenta mais Já rompeu Na contramão Vai no lado correto Agora desce Ricardo Silva Trabalha o Cavaleiro Montando Numa pedra Vai na calda do Boi Boi rompendo Trabalha Ó o Boi Júnior Ó o Boi Júnior Pinheiro Olha esse garrote E vocês dois Vanderlano Vila As Boas 70 74 Sandro Monteiro Manda Boi Turcão Boi Já rompeu Na contramão Trabalha o Luciano Silva De que passar o garrote Vai para o Luciano Retorno da 19 Vem a 32 Cezinha Laudano Vem abrindo Com chave de ouro Autorizou o Boi Capateu Trabalha para lá Mestreira O Garrota Boi Tem que passar agora Para lá Por trás da garroteira Por trás da garroteira Por trás da garroteira Agradece Trabalha o Garrota Já vai na calda do Boi O cabaneu Cezinha Laudano Música Acalda Passa a volta Monta para o Duda Gurusina Parque Rio do Camarões E Parque Laudano Filho Vem na peita Romeu Sufala Orlando Música 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 Música